Crazy 1007, precisamos de você, nosso inimigo é muito perigoso e ele tem o poder de todos nós E você é o único que pode salvar o mundo, mas tenha cuidado É galera, eu acho que o destino do mundo está em minhas mãos, então bora botar pra quebrar Agora que eu conseguir absorver o poder de todos eles, eu posso dominar o mundo É galera, eu acho que é assim que se inicia a nossa nova jornada no mundo de animes né O único problema é que eu tenho que derrotar um vilão que tem o poder de todos os heróis do mundo É, eu tô simplesmente ferrado E é por esse motivo que eu tenho alguns objetivos hoje que vai estar aparecendo aí no livrinho E o meu objetivo de hoje é eu conseguir fazer o meu primeiro personagem Pelo que eu tô vendo, ali na frente já tem uma vila de aldeão Então eu acho que é bom ir pra lá conseguir comida Eu espero que nessa vila tenha pelo menos um ferreiro, cara Porque se não tiver um ferreiro, eu acho que vai complicar muito o meu lado E pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que não tem um ferreiro É, não tem um ferreiro Nossa, tem um mini aldeão Que isso, cara? Tem um bebê aldeão e não tem um ferreiro, mano Meu Deus do céu Mas beleza, como não tem ferreiro por aqui Eu acho que eu só vou pegar os trigos mesmo Pra conseguir fazer alguns pães e ter meu alimento E agora com esses trigos aqui, eu consigo fazer os meus pães Pelo menos agora eu já tenho alimento Então eu não vou ter mais problema com fome Eu também já vou aproveitar e vou ver como se faz a crafting table Pra tá fazendo os personagens Eu preciso disso daqui que se usa diamante, galera Meu Deus do céu, vai ser difícil conseguir diamante Cara, aqui já não tem nem ferreiro Pra conseguir diamante vai ser mais difícil ainda É, galera, realmente não tem ferreiro Nas casas dos aldeões não tem nada que possa estar me ajudando, né? Eu tenho que salvar o mundo E eu já comecei de uma forma totalmente errada Como eu não tenho muito tempo pra perder Eu vou pegar essa minha espadinha aqui de madeira E vou tentar derrotar Ai, esse bicho aqui Porque derrotando ele, pelo menos eu consigo ferro O único problema, galera, é que ele é bem forte E eu não gosto de derrotar ele porque ele defende os aldeões Mas como eu vou salvar o mundo Isso daqui vai ser por um bem maior Isso, se eu sobreviver, né, galera? Porque, meu Deus do céu, cara Esse bicho aqui tá forte Tá, eu acho que aqui ele não sobe, não Se ele subir, deu ruim É, ele não sobe Prontinho, consegui derrotar ele e peguei alguns ferros Quatro ferros já vai ser o suficiente pra fazer uma picareta E agora que eu já tenho meus equipamentos e também comida Eu preciso ir atrás de alguma caverna Pra tá conseguindo pegar diamante e ferro Porque desse jeito eu vou conseguir fazer a crafting table do mod E eu só consigo fazer algum personagem de anime Se eu tiver a crafting table do mod Então, de qualquer jeito, eu vou ter que minerar É uma parte chata Mas, infelizmente, vai ser uma parte necessária E o bom é que eu já consegui encontrar alguns ferros aqui Então, acho que não vai ser tão difícil achar o diamante, não É, galera, na minha opinião Essa é a parte mais chata do Minecraft Mas eu tive que fazer a nossa mineradinha online É que não tem mineradinha off Galera, finalmente achei diamante Na real, nem demorou Acho que eu consegui achar diamante em quatro minutos, cara Tá muito fácil achar diamante na nova versão do Minecraft E, meu Deus do céu Já tá vindo aqui algum zumbi Mas nada que vai me dar algum trabalho Pra fazer nosso crafting table do mod Falta simplesmente quatro energia E os ferros eu já tenho Eu vou deixar aqui os ferros esquentando, então Vou fazer uma espada de diamante E vou tentar derrotar esse saiyadinho aqui, ó Pra tá conseguindo pegar as energias dele Só tem que tomar cuidado que tem um zumbi E, boa, consegui derrotar o saiyadinho Oxi! Ele teve filhote do nada? Que isso? E o filhote foi nas costas de outro zumbi? Que coisa esquisita! Tá, eu nunca vi... Ai! Tá, tá perigoso Tá começando a ficar perigoso Tá começando a pegar perigoso Vou pegar aqui meus ferros Eu já consigo fazer aqui A minha crafting table do mod Agora eu só vou pegar minhas coisas aqui E vou meter o pé, cara Tá começando a ficar perigoso Nessa caverna Vou embora Ufa, galera Finalmente cheguei na terra, né? Ô, já tô vendo a luz do sol Demorou um pouquinho Mas consegui fazer tudo E aí, eu vim na vila Que sorte, cara Tô na vila aqui Que eu nasci Agora que eu já tô aqui Num tempo mais tranquilo Eu vou ver aqui na crafting table Qual o personagem mais fácil De eu estar fazendo de início Um que seja fácil e forte Aqui tem o Gohan Que é até que tranquilo de se fazer Tem o Itadori Tem o Naruto Que é um pouco tranquilo de se fazer Eu acho que dá pra fazer o Naruto É, galera Aí só, mano Os mais fáceis É o Gohan E o Naruto E eu acho que eu vou fazer o Gohan Porque ele deve ser um pouco mais forte de início Mas pra eu estar conseguindo fazer o meu personagem É óbvio que eu vou precisar farmar Então eu vou precisar derrotar alguns mobs Tipo esse daqui, ó Que vai me dropar o Dark Fragmento Talvez esse Slayer aqui de água me drope Alguma coisa bom O problema é que ele é bem fortinho Se ele me acertar Mas tranquilo Eu também preciso de energia Sayajin, galera Só que Sayajin tá bem difícil de encontrar Eu tô encontrando bastante pessoas de Jujutsu Mas o problema vai ser mesmo encontrar Sayajin, cara E só porque eu falei Acabei de encontrar um Sayajin aqui na frente, galera Ele deve ser um Sayajin de classe baixa Mas não tem problema não Até porque ele vai me dropar energia, pô Eu já tô com bastante Dark nesse fragmento Bastante energia, até demais E também energia de guerreiro Só que uma coisa que tá faltando pra mim, rapaziada É sangue de Oni Porém ainda está de dia E os Onis só nascem de noite Então eu vou ter que esperar ficar de noite Pra tá conseguindo derrotar o Oni Mas enquanto ainda não fica de noite Eu vou ficar farmando nesses mobs aqui Até porque eles têm um drop bom Que seria perda de tempo Se eu ficasse só parado Esperando ficar de noite, né Eu tenho que salvar o mundo Então vai ser bem necessário Eu farmar o máximo possível, né, mano Sempre que quando der Eu vou tentar farmar Pra fazer meus personagens, cara E vocês viram aí Que não vai ser nada fácil Enfrentar aquele vilão, mano Ele deve ser muito poderoso Mas Crazy 1007 vai ser mais poderoso Eu tenho fé, eu tenho fé, rapaziada Eu tenho fé Bom, rapaziada Tá começando a ficar de noite Mas até agora Não encontrei nenhum Oni, cara Isso tá realmente Me deixando um pouco preocupado Porque eu já farmei bastante Nesses mobs normal Mas realmente só falta Oni Pra eu tá fazendo meus craft, cara E já era pra tá aparecendo Oni Tá de noite, cara O maior spawn de noite é de Oni Mas é só ter paciência Que logo logo vai tá começando A nascer alguns Oni, cara Pô, nasceu um bicho aqui azul Que é novo, hein Ó, esse bicho aqui azul Não tira as versões antigas do mod, não, mano Vamos ver o que que ele é, ó Cellar Verdedor Esse daqui é um hippie, mano Galera, esse daqui é skin do criador da Adam Se eu não me engano, né Mas vamos ver o que ele vende, ó Ah, ele vende energia Ah, ele vende poções de energia, cara Pode ser bem útil, mano Pode ser bem útil Mas agora eu não tenho muita energia Pra ficar gastando Até porque nem personagem eu tenho Então eu não vou comprar, não Mas quando eu tiver um cachê melhor Talvez eu compre energia Que é bem útil aqui nesse mod Ó, e já tô começando a ver alguns Onis, ó O primeiro Oni já tá à vista, rapaziada Vamos derrotar ele aqui, então Boa Ele já dropou 13 Um Oni só dropou 13 sangues, cara Cara, então é muito útil farmar em Oni O problema é que eles não tão nascendo muito, né Antigamente, nas versões antigas do... Ah, não, tão nascendo sim, galera Eles só tão demorando um pouquinho a mais pra nascer Mas já tá nascendo bastante Oni Porque tem dois aqui e tem um ali Eu acho que se eu derrotar esses três Oni Já vai ser o necessário pra eu tá fazendo meu primeiro personagem Vamos lá, vou derrotar só mais esses dois aqui, Oni Boa E tem até... Nossa, tem muitos Onis, galera Eu ia falar que não tava nascendo Oni, não Mas tem muitos Onis, cara Pra farmar aqui tá bem tranquilo, mano Consegui praticamente um pack Vou só derrotar isso daqui pra ele deixar de ser bobo E agora vamos ver se eu consigo tá craftando o Gohan, galera Vou até pegar aqui essa crafting table E vou fazer isso dentro de casa Vai saber um creeper me explode Que isso, ó, o village dormindo aqui, bonitinho, cara É, mas será que tem algum village pra fora das suas camas? Ixi, tem Vai pra casa, criança Eu não vou acordar ali, não, né Fazendo isso Ai, eu acordei Não, não, vai, 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 vai pra cama Vai pra cama Ixi, galera, eu acordei os village, mano Que perigo eu sou, cara Eu sou um perigo pra sociedade Já que eu acordei eles Eu acho que tá na hora de eu virar um herói pra proteger eles Então vamos ver se eu já consigo tá fazendo o Gohan Pra fazer o Gohan eu preciso de uma energia de guerreiro E é bem de boa pra fazer Eu preciso só fazer aqui, ó Uma energia Consegui fazer a energia Ah, não Não Tem village Sai Fora, zumbi Pronto Você é doido? Eu que mando aqui nessa vila Beleza, fiz aqui uma energia de guerreiro Faço mais quatro desse E agora eu consigo tá fazendo o Gohan E se liga no pai, tá? Agora com esse modo eu já ganho força, resistência, velocidade e visão noturna Ou seja, eu já consigo tá defendendo aqui essa vila, cara Eu também ganhei dois ataques Que no caso é o Ki Blast e o Massenko E eu já quero tá testando eles, mano Eu já quero tá testando esses ataques aqui, ó Soltar o Ki Blast aqui nesse bicho aqui, ó Toma Ki Blast É, não deu tanto dano não E o Massenko É, já deu um dano melhor, galera Já deu um dano melhor Ó, um ali diferente, cara Vamos ver se eu consigo Nossa, eu derroto muito rápido, galera É, tá um absurdo pra eu derrotar esses bichos Eu derroto muito rápido Tá, mas agora eu quero ver se eu consigo derrotar algum bicho Que seja um pouco mais forte, mano E uma coisa que eu percebi, rapaziada É que quando eu equipo o Gohan, ó Fala que se eu chegar no nível 50 Eu viro Super Saiyajin 2 E como eu ainda sou nível 6 Eu não consigo tá virando Saiyajin Mas beleza Vamos ao que importa Aqui no caso é derrotar algum bicho mais forte Pra farmar melhor Até porque eu tô level muito baixo, cara Esse level aqui que eu tô Ninguém nem vida extra, galera Que tristeza, cara Ó, galera Aqui tem um Rengoku, mano Talvez eu consiga derrotar ele O problema é que ele vai me deixar pegando fogo, cara Mas eu acho que eu vou arriscar Tentar derrotar ele, hein Tá, vou pular na água E vamos ver se eu consigo derrotar Mano, na real Vou soltar uns ataques assim de longe Beleza E vamos ver aqui, ó Se eu consigo derrotar ele Só dos ataques de longe, ó Tô mandando ele pra muito longe Vamos lá Caraca, seu Gohan é muito útil, galera Os ataques a longa distância É muito da hora Fora com essa movimentação aqui também Ó, o Enderman Tá vindo atrás de mim Só que não entra na água Que muda mole Ele é frouxo Vou soltar ataque nele Só pra ele deixar de ser frouxo É, ele teleporta dos ataques Com isso daqui eu não contava, não Beleza Eu quero ver a vida do Rengoku Espero que não esteja com tanta vida assim Vamos ver a vida dele Ah, ele tá com pouca vida Vou arriscar, vou arriscar, vou arriscar Vou arriscar Uou, consegui derrotar o Rengoku E eu peguei aqui Fire Fragmentos Alguma coisa assim Fire Energia Será que com essa energia aqui Eu já consigo Pra fazer no Rengoku Se eu fazer dois personagens em um dia Vai ser bem bom, galera Vai ser bem bom A única coisa que eu não tenho Muita energia de guerreira Mas eu vou aproveitar Eu vou pegar agora E provavelmente eu vou precisar dela Pra fazer alguma coisa Olha, é bom que eu vou mostrar Mais uma vez pra vocês A força dos ataques do Guhan, cara Falta só mostrar o do Rengoku Pra vocês E se liga, ó É, dá um dano bem favorável Tipo, não é tão forte Mas pra personagem inicial, galera Ainda mais pra vir aqui na mão É bem útil, mano É bem útil E era, vou derrotar aqui esse guerreiro E pronto Vamos ver se agora eu consigo Tá fazendo mais um personagem, cara Se eu conseguir fazer mais um personagem, mano Eu vou tá muito bem, galera Um dia desse personagem Eu vou tá ótimo Não é nem sorte É habilidade Tá, vamos ver aqui Pra fazer o Rengoku Eu preciso dessa energia E dessa energia Tá, aí É delicadíssimo Fazer o Rengoku Porque ele é legendário Talvez o próximo Que eu consiga tá fazendo É o Naruto Ó, tenho que fazer uma orb Faço chakra orb Pra fazer o Naruto Tá faltando só quatro Faquementos Ô, que isso Consegui fazer o Naruto, galera Em apenas um dia Eu tenho dois personagens Até porque agora Eu tenho o Naruto Uzumaki E o Naruto me dá Alguns poderes aqui, ó O Naruto me dá Força, resistência Velocidade Divisão noturna No caso Os mesmos defeitos Que o Gohan Porém, eu ganho esse daqui, ó Jutsu Multiclones da Sombra E eles farmam pra mim Se eu não me engano, ó Vamos lá Eles vão derrotar ali O Creeper, cara Ó que coisa Ah, mano Por que o Creeper fez isso, velho? Não! Os meus clones Tão derrotando Que isso, cara Era pra salvar a vila O que os clones Estão fazendo, mano Tá? Eu descobri que é realmente Um perigo fazer isso E esse foi meu primeiro dia No mundo dos animes Eu tenho que ficar Cada vez mais forte Pra conseguir Tá derrotando o vilão Então eu preciso muito Da ajuda de vocês Comentem o próximo personagem Que eu posso estar fazendo Que eu irei seguir O comentário de vocês Lembrando, hein, galera Se você ainda não deixou o like Deixa o like Vamos tentar bater 300 likes aqui nesse vídeo Bom? Até o próximo Tchau